Sabe quando você vê em revistas de decoração aqueles quadros bonitos, aquelas molduras originais, diferentes? Muitas vezes você não sabe onde encontrar, né? Aqui na arte própria tem uma grande variedade de molduras pra você colocar no seu quadro, pra colocar em espelhos, gravuras, não é? Essa semana a gente tá com o Dali aqui na loja. Cada dois meses vem o pintor, tá gente? Vem o Van Gogh, agora tá o Dali. Continuando na sequência do Dali, a gente tá fazendo uma promoção de gravuras de Dali do mundo inteiro. São gravuras que vieram da Espanha ou de Nova York, tem de R$19,00 e R$29,00. Gente, olha que lindas essas gravuras, né? E não precisa se preocupar em trazer viajando não, porque acaba até amassando quando você traz. É mais barato do que paga lá fora. E você gosta de preço baixo, você que acompanha aqui na arte própria, são esses quadrinhos? Continua a promoção de R$10,00, quadrinhos, aquarados originais de peixinhos, e esses são pinturas em tecido. Gente, olha que graça, você coloca no cantinho de casa, né? Não tem como ficar sem quadro em casa. Sempre é charmoso. E vocês têm aqui também, que vendeu bastante, a gente vai falar. Você tem acompanhado no Feng Shui, que a gente chama, a importância de ter espelho em casa. E eles estão fazendo este com moldura em ferro, que tá um trabalho muito bonito também. Bem legal, né? Este tá por R$129,00, Cláudia. Quanto tava antes? Estava R$169,00, acabei de abaixar, você viu, né? É verdade, eu vi ele e falei, o cara é milagre aqui, ó, R$129,00. É isso aí. E vamos falar também dessas gravuras já emolduradas. É, que a semana passada fez um super sucesso, no final de semana a gente vendeu quase tudo, continuo R$49,00 o quadro montado. E como é que você tá fazendo formas de pagamento? Em quatro vezes, até quatro vezes, assim, temos todos os cartões de crédito, tá? E vamos acabar mostrando rapidinho, olha que beleza esse quadro. Bom, você vai ligar pra arte própria. Isso, a gente vai dar informação de onde tá rolando a exposição. Dois endereços, sua casa do Jalmeida 52, telefone 864-5578. Rua Turiasul 1259, o telefone aqui é 864-2971. Quer fazer sua casa bonita, quer enfeitar as paredes, venha conhecer a grande variedade que dá arte própria e venha prestigiar também essa vernissagem. É, legal, vem que eu tô te esperando. Arte própria. Amém. ismic头. Tem. Tem. Obrigado.